10h35, a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui nos destaques do Manhã Bandeirantes, agora o César Cavalcante traz os detalhes dessa pesquisa Datafolha, que aponta que o grande problema, o grande tormento para a população paulistana, ou seja, da cidade de São Paulo, é a segurança. Ou, na verdade, a falta de segurança, né César? Bom dia! Olá, bom dia a todos que nos acompanham aqui na programação, uma pesquisa do Instituto Datafolha apontou que para 23% dos cidadãos paulistanos, a segurança é a principal preocupação. Essa pesquisa mostra que na sequência aparecem a saúde e depois enchentes e canalização de esgoto com 9%. É um problema que o paulistano e os moradores das grandes cidades vêm enfrentando, principalmente nesta temporada de chuvas. Bom, agora sobre o primeiro tópico, a segurança, é a, mais uma vez, né, desde setembro, a gente passou a ter esse dado, né, pela primeira vez em 11 anos, a segurança ultrapassando a saúde como o principal preocupação na cidade de São Paulo. Então, em 9 anos, em 11 anos, perdão, em setembro, foi a primeira vez que a segurança pulou aí para o primeiro lugar na lista. E a gente se pergunta também, né, tá aí a educação, como aparece como preocupação para quem mora aqui em São Paulo. Segundo ainda, a pesquisa, ela aparece em terceiro lugar depois também de segurança e saúde como prioridades para o governo, né. A gente tem eleição, então, este ano e essa pesquisa foi feita, então, com base aí nas avaliações sobre o que que os gestores, né, que forem eleitos devem se preocupar para resolver os problemas aí da cidade. Então, dois tópicos, né, que chamam bastante a atenção. A segurança no topo, mais uma vez, depois de ano, tem que ficar em segundo lugar e também esgoto e canalização, né. O problema das enchentes aqui na cidade de São Paulo aparecendo em terceiro lugar. Voltamos aos estúdios. Bom, Sabino, só, viu, segurança, saúde, educação e saneamento. São quatro dos tópicos mais importantes e que a população não está vendo efetividade nas ações. É, a cada ano isso varia, né, já foi emprego, já foi saúde na época da Covid e agora segurança pública, que é bem explícita. A gente está sentindo muito claramente no nosso dia a dia essa questão da segurança pública. Em tese, segurança pública não é um assunto exclusivo da Prefeitura de São Paulo. É um assunto primordialmente até do governo do Estado, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, em que a segurança pública é um assunto do prefeito. Mas, de qualquer forma, o prefeito tem lá a sua participação, porque nós temos a Guarda Civil Metropolitana e deve participar desse debate, sem dúvida nenhuma, principalmente em algumas regiões da cidade, como, por exemplo, o centro de São Paulo, em que as iniciativas têm que ser tomadas também pela Prefeitura.